Olá caros amigos do canal, sejam bem-vindos, aqui Marcelo Balbuena. O tema que vamos tratar hoje se refere a Gurkhas, os guerreiros mais temidos do mundo. Melhor morrer do que ser um covarde, é o lema dos mundialmente famosos guerreiros Gurkhas do Nepal, que são parte integrante do exército britânico. Eles sempre carregam para a batalha sua arma tradicional, uma faca curva de 18 polegadas, conhecida como Kukri. Antigamente, dizia-se que quando um Kukri era puxado em batalha, ele tinha que provar de sangue. Caso contrário, seu dono tinha que se cortar antes de devolvê-lo à bainha. Os Gurkhas estão fortemente associados pela sua história militar, sobretudo no exército britânico, onde travaram duas árduas guerras, no curto período entre 1813 e 1816, período esse que foram reconhecidos pelas ótimas qualidades marciais. Em consequência disso, foram formados três batalhões de Gurkhas, servindo a coroa britânica, apesar de haver também regimento de Gurkhas no exército indiano. Geralmente, os guerreiros dessas tropas são recrutados no Nepal, entre as tribos que vivem em meio às montanhas do Himalaia. Alistados aos 18 anos, passam por um período de treinamento de nove meses, servindo no mínimo por cinco anos, e os melhores ficam até 32 anos. Os Gurkhas usam um uniforme camuflado de combate que seria igual a dos militares britânicos, não fosse a bainha para a famosa cucre, um tipo de faca muito característico, com formato com pé de cachorro. O lado do corte é extremamente afiado, tornando-a muito eficiente no combate corpo a corpo. Arma essa cercada de mitos. Os jovens nepaleses aprendem a usar a faca cucre desde muito cedo, e é essa profunda familiaridade com a cucre que o torna tão eficaz nas mãos de um soldado Gurkha. No momento em que um jovem se junta aos Gurkhas, no final da adolescência, ou no início dos 20 anos, o cucre tornou-se efetivamente uma extensão de seu braço dominante. Os cucres militares modernos tendem a ter cerca de 30 centímetros de comprimento. As lâminas são feitas de aço e possuem um entalhe característico próximo ao cabo, conhecido como caura. Existem inúmeras explicações interessantes de sua presença. Uma delas é que é uma mira engenhosa para quando a faca Gurkha é lançada em um alvo. Outra é que serve para impedir que o sangue escorra pela lâmina cucre e caia no cabo. Ainda outra é que é para pegar e depois neutralizar uma lâmina inimiga em uma luta de facas. Embora as duas últimas explicações possam conter um elemento de verdade, a realidade é que o caura é um símbolo religioso e fálico hindu decorativo. Os Gurkhas tornaram-se mundialmente famosos por sua participação na Guerra das Malvinas, em 1982. Desembarcaram na Baía de San Carlos e na primeira semana organizaram patrulhas para cercar grupos dispersos de soldados argentinos, que os chamavam de terríveis selvagens, pela extrema agressividade com que atacavam seus inimigos. Os Gurkhas se destacaram mesmo foi pela luta corporal com técnicas desenvolvidas ao longo de milênios nas artes marciais, principalmente pela mortífera habilidade no manuseio das facas ancestrais, os cucres. É isso então pessoal, agradeço por terem assistido mais um vídeo nosso. Se não são inscritos em nosso canal, se inscrevam! Se gostaram do vídeo, se foi de relevância para vocês, nos deixem um like que nos ajuda muito, para que nós possamos continuar fazendo esse tipo de vídeo. E compartilhe também com seus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo! E aí E aí Obrigado.